Oi, tudo bom? Sou Hitoshi. Sou japonês. Estou dando as dicas de idioma japonês. Hoje, gostaria de fazer uma continuação de ontem. Mada nai. Ontem eu expliquei. Mada nai. Ainda não com verbo, né? Mas hoje, tipo assim, não está negando pela frase. Mas quando quer negar, é difícil para explicar, desculpa. Tipo assim, vou dar um exemplo. Você vai casar ainda jovem? Tipo assim, não está assim. A frase gramaticamente não é negativo, né? Ainda jovem. E eu não quero casar. Tipo assim. Então, japonês também, né? Totalmente mesmo com isso. Mada... 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 Começa a fazer desconto quando finge esta sala né E...mão Uniqlo é安くなったかな? Eia...mada é muito alto É...mada é muito alto Assim... Então sempre... E...mada...nai... Também dá para usar...mada... Só colocar adjetivo né Por exemplo as palavras que terminam com i Outras também tem...más... Taka yasui... Né...oichi...mada oichi...mada...mada haiai...mada ossoi... Assim...dá para usar... Né...quando... Quando quer negar... É... O pergunta né Mas sem usar frase negativo Dá para entender? Ok...se gostar curta e compartilha para seus amigos Muito obrigado por ter assistido Um grande abraço e fica na paz Tchau Tchau... Tchau...